Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Caristas. Relativamente a essas matérias, creio que a normalidade reina no estabelecimento prisional de Lisboa. O manifestação, digamos, o protesto de um grupo de guardas prisionais foi devidamente respondido, assegurando-se a normalidade da situação no estabelecimento prisional. A existência de conflitos laborais e sindicais não é algo que seja invulgar, não é particularmente invulgar numa instituição que dispõe de cerca de 15 sindicatos e onde, portanto, a própria dinâmica da concorrência gera uma conflitualidade muito própria que o Sr. Deputado Mundo Magalhães, que um dia lhe poderá explicar pronunizadamente, e quanto à questão relativa às Forças Armadas, como os próprios chefes militares tiveram a ocasião de esclarecer publicamente, nada está em causa na sua capacidade das nossas Forças Armadas desempenharem em pleno as suas missões que lhes estão confiadas. Muito obrigado.